A Lagoa de Norte a Sul 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 Quando o vento sopra, favor, a gente segue firme em nossa direção Quem rima junto com a correnteza, chega mais longe com certeza Se a gente hoje olhar pra trás, vai ver o tanto que já andou Com o pé no chão pode ir muito mais, pelo bom caminho que começou E a cada passo vai ficando diferente, achando o rumo agora vamos em frente Vamos em frente com o Wagner é meu governador, vamos em frente que dá certo, todo mundo viu O homem tá fazendo pela Bahia o que Lula fez pelo nosso Brasil Uma Bahia de todos é o que a gente quer É Wagner é treze, é treze de novo, com Lula e Dilma, treze irmãos de fé Fazendo mais pela vida do povo Fazendo mais pela vida do povo Fazendo mais pela vida do povo Vamos em frente com o Wagner é meu governador, vamos em frente que dá certo, todo mundo viu O homem tá fazendo pela Bahia o que Lula fez pelo nosso Brasil Vamos em frente com o Wagner é meu governador, vamos em frente que dá certo, todo mundo viu Já tá nascendo uma nova Bahia como já vivemos no novo Brasil O que ele faz e faz bem feito É sério, é direito, sabe trabalhar Cid Gomes é bom de serviço Não esqueça disso na hora de votar E vai ficar melhor O Ceará fica melhor Cid pra governador A gente quer ele de novo É o que diz o nosso povo capital interior O Ceará fica melhor Cid pra governador O Ceará seguir em frente Cid Gomes tá com a gente um grande salto começou Tem coisa boa por daí por todo lado Mas Cid sabe que tem muito por fazer Com ele a gente tá em boas mãos Porque ele cumpre o que ele faz Com Cid Gomes tá com a gente um grande salto Cid Gomes tá com a gente um grande salto Cid Gomes tá com a gente um grande salto começou Cid é meu governador Cid Gomes tá com a gente um grande salto Cid Gomes tá com a gente um grande salto Se na vez passada ficou pela estrada E o seu coração sofreu Isso já é passado Ela aprendeu o recado E nova chance Deus lhe deu Oceana voltou diferente Do jeito que a gente gosta de ver Ela voltou por tudo Trabalhando duro Fazendo acontecer Fazendo acontecer Tá fazendo estrada Construindo casa Fazendo o Maranhão crescer Cuidando da saúde Da educação Da gosto de se ver Eu vou com ela Eu vou Eu vou Eu vou com Rosiana Eu vou Ela é competente Ela é experiente E merece ficar E merece ficar Eu vou com ela Eu vou Eu vou Eu vou com Rosiana Tá todo mundo vendo O que ela tá fazendo Não pode parar Tá todo mundo vendo O que ela tá fazendo Não pode parar Não se tira a nuvem lá do céu Não se separa a abelha do seu mel Criança sem brinquedo Amigo sem segredo Amor sem coração Não se pode separar Não, não A melodia da canção Não se pode separar O amor de Rosiana Pelo Maranhão Não se pode separar O amor de Rosiana Pelo Maranhão Eu vou com ela Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou com Rosiana Eu vou Ela é competente Ela é experiente E merece ficar E merece ficar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou com Rosiana Tá todo mundo vendo O que ela tá fazendo Não pode parar Tá todo mundo vendo O que ela tá fazendo Não pode parar Ela voltou pro clube E merece ficar E merece ficar Levante a mão Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante a mão Com Ricardo Governando e melhorando A nossa vida Chegou a hora Da gente dar o salto Olhar pro alto E formar uma corrente E ter alguém Do nosso lado Que seja honesto Sincero e competente O homem certo Pro lugar certo Que na palavra A gente possa confiar Ricardo é o nome É Ninguém duvida Levanta a Paraíba Tá na hora de mudar Levanta a Paraíba Tá na hora de mudar Levante a mão Levante Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante Levante a mão Com Ricardo Governando e melhorando A nossa vida Pernambuco Pernambuco já mudou Ceará também mudou E o Rio Grande do Norte Também já mudou Só a vez da Paraíba É que ainda não chegou Então vai lá Levante Levante a mão Levante Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante Levante a mão Com Ricardo Governando e melhorando A nossa vida Levante a mão Levante Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante Levante a mão Com Ricardo Governando e melhorando A nossa vida Ricardo tá com Dilma Ricardo tá com Lula Agora sim vai ter mudança Sim senhor Por toda Paraíba E por todo o interior O povo quer Ricardo Pra governador Então levante Vamos lá Vai Levante a mão Levante Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante Levante a mão Com Ricardo Governando e melhorando A nossa vida Levante a mão Levante Levante a mão Quem quer ver o grande salto Da nossa Paraíba Levante a mão Levante Levante a mão Obrigado é o homem certo Pra mudar a nossa vida Pra mudar a Paraíba O nosso estado Dá um salto Se levanta Recupera a liderança Faz obra Pra todo lado A nossa gente Segue em frente Decidida Porque sente que a vida Em mundo tem melhorado O nosso estado Dá um salto Se levanta Recupera a liderança Faz obra pra todo lado A nossa gente Segue em frente Decidida Porque sente que a vida Tem muito Tem melhorado Eu quero andar assim Seguir com Eduardo Sabendo aonde E Fernanduco avança Sem perder o passo Eduardu 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 O que faz o Piauí muito mais, o nosso governador 40 é demais, nosso voto é que faz, o Wilson governador Quem acredita que pode ir em frente, está sempre ao lado de quem é capaz Quem sonha um futuro decente, vem com o Wilson fazer muito mais Quem traz a esperança no peito, tem fé na força desse chão Vem, vamos fazer acontecer O Wilson é quem faz, trabalho e faz, o nosso governador O Wilson é quem faz, o Piauí muito mais, o nosso governador 40 é demais, nosso voto é que faz, o Wilson governador O Wilson é quem faz, o Piauí muito mais, o nosso governador Wilson, nosso governador 40 é governador Como o rio que corre pra o mar, o broto que vai desabrochar Como a aurora traz o sol pra iluminar, como tudo se renova e muda sempre A vontade da gente, ninguém pode segurar Plante uma rosa aqui, plante uma rosa aqui, plante uma rosa angular Deixe crescer uma rosa no seu coração e em todo lugar A sua marca é trabalho, a sua mão tem o dom de mudar Capacidade pra fazer bem feito, pro nosso futuro transformar É a rosa e o povo, é o povo e a rosa é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer É a rosa e o povo, é o povo e a rosa é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Tanto tempo a gente esperou, e o momento já tá pra chegar Pro Rio Grande do Norte mostrar o seu valor e ocupar o seu lugar Ela tem força pra cuidar da gente, impulso firme pra realizar Ela sabe fazer diferente, tem experiência para governar É a rosa e o povo, é o povo e a rosa é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer É a rosa e o povo, é o povo e a rosa é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Sergipe O trabalho é do jeito certo, é decente, é honesto, inspira confiança E o povo quer seguir em frente, em frente, sempre em frente Sabe que deda no governo é o melhor pra nossa gente E o povo quer seguir em frente, em frente, sempre em frente Sabe que deda no governo é o melhor pra nossa gente Sergipe vive um novo tempo, de trabalho, progresso e paz Nossa gente escolheu o rumo certo, o povo tá satisfeito e quer mais Quer seguir em frente Sergipe avança nas mudanças, Marcelo Deda trabalha do jeito certo É decente, é honesto, inspira confiança E o povo quer seguir em frente, em frente, sempre em frente Sabe que deda no governo é o melhor pra nossa gente E o povo quer seguir em frente, em frente, sempre em frente Sabe que deda no governo é o melhor pra nossa gente E o povo quer seguir em frente, em frente, sempre em frente Sabe que deda no governo é o melhor pra nossa gente E o povo quer seguir em frente, em frente, sempre em frente Sabe que deda no governo é o melhor pra nossa gente Sabe que dedo no governo é o melhor pra nossa gente Da somassa não é o melhor pra nossa gente Legenda por Sônia Ruberti